Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena de Pentecostes, nossa preparação para a grande festa do nascimento da Igreja e nós hoje gostaríamos de falar a respeito de Jesus. Jesus a quem nós damos o título de Cristo. Pouca gente se dá conta de que o nome dele é Jesus, mas Cristo é um título. E o que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido, ou seja, Christos, em grego, ou Messias, em hebraico, Hamashia, quer dizer aquele que recebeu uma unção e a unção aqui é clara, é evidente, é a unção do Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O próprio Jesus disse isso na sinagoga de Nazaré quando ele iniciou a sua vida pública, mas acontece que existe uma coisa diferente a respeito do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo e aquilo que é o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Nós podemos dizer que nós recebemos o Espírito Santo, mas a gente não pode dizer isso de Jesus, porque Jesus, desde o momento da sua concepção, desde que Ele assumiu para si corpo e alma no ventre da Virgem Maria, Ele é o ungido por excelência e tem a superabundância das graças e, portanto, da presença do Espírito Santo. Então, vamos lembrar quem é Jesus. Jesus, sim, Ele tem uma humanidade igual a nós em tudo, Ele tem corpo, Ele tem alma, mas Jesus é uma pessoa divina, ou seja, Deus lá no céu que existe desde toda a a eternidade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai é igual em dignidade ao Filho e o Espírito Santo é igual em dignidade ao Pai e ao Filho, os três têm igual dignidade, por isso nós dizemos glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, eles são iguais. É uma realidade misteriosa de um só Deus em três pessoas realmente distintas. Acontece que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno, que sempre existiu, por um decreto da vontade divina, Ele assumiu a nossa humanidade no ventre da Virgem Maria. O próprio anjo Gabriel, cujo nome quer dizer a força de Deus, disse para a Virgem Maria que a concepção daquele menino se daria pelo poder do Espírito Santo. Importante a gente se dar conta desta realidade. verdade, o anjo disse, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Então, Jesus não recebeu o portador do Espírito Santo. Jesus, desde o primeiro momento da sua concepção, Ele é o portador do Espírito Santo, Ele é aquele que, unido intimamente à pessoa do Filho, traz consigo também o Pai e o Espírito Santo. Onde está uma pessoa divina, as outras duas pessoas também estão. Então, por que nós estamos numa novena de Pentecostes falando de Jesus como o Cristo ungido pelo Espírito Santo? Porque nós temos que nos dar conta de que é Jesus exatamente quem nos envia o Espírito Santo e ninguém pode receber o Espírito Santo se não através de Jesus. Jesus é essa escada que une o céu e a terra e que faz com que nós possamos receber a graça do Espírito Santo. É como se, usando uma comparação do Salmo, como se o óleo da unção fosse tão abundante na cabeça, que é o Cristo, que esse óleo da unção vai descendo, descendo pela barba, pela barba de Arão até a orla das suas vestimentas. Isso quer dizer, a unção da cabeça, Cristo, é a unção que recebem também os membros. Então, quando a gente se prepara para viver o dia de Pentecostes, onde vamos renovar nos nossos corações a graça do batismo, a graça, sobretudo, do sacramento da confirmação e da crisma, nós precisamos nos dar conta que tudo isso se dá através da humanidade de Jesus. É uma coisa que as pessoas um pouco perdem a noção. Por exemplo, muita gente faz novena do Espírito Santo, pede o Espírito Santo, chega e diz, envia o Espírito Santo, mas a gente tem que notar o seguinte, o Espírito Santo nos é enviado através da humanidade de Cristo. O que quer dizer concretamente? Concretamente quer dizer o seguinte, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus quer enviar o Espírito Santo, Deus quer se dar, o Espírito Santo é Deus que se dá, é o dom de Deus, Deus quer dar o Espírito Santo, Deus quer dar o Espírito Santo sem usar um instrumento, esse instrumento é a humanidade de Jesus, ou seja, usando o corpo e, sobretudo, a alma de Jesus, a inteligência e a vontade de Jesus. Então, vejam só, assim, não quero fazer uma coisa complicada, mas eu quero que você entenda que Deus me conhece, todo mundo sabe disso, mas Deus quer me conhecer também através da inteligência de Cristo, a inteligência humana que alcança uma sabedoria virtualmente infinita. Jesus, realmente, aquele menino que nasceu da Virgem Maria, que cresceu em Nazaré, que trabalhou na carpintaria, que pregou nas sinagogas, que curou os doentes, que foi crucificado, morto, sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, Jesus, o Filho de Deus que assumiu a nossa natureza humana, corpo e alma, Ele me conhece humanamente, mas com um conhecimento humano agraciado de forma extraordinária, e é exatamente esta união com Deus, esta união com Deus, esta união no Espírito Santo, que é a união hipostática, esta união faz com que Ele me conheça. Deus me conhece, mas Ele quer me conhecer também através da inteligência de Jesus. Deus me ama, me ama infinitamente, mas Ele quer me amar através de um coração, de uma vontade humana, que é a vontade de Jesus. Então, Jesus me conhecendo na Sua inteligência divina e na Sua inteligência humana, Jesus me amando na Sua vontade divina e na Sua vontade humana, Jesus diz, eu quero que você receba o Espírito Santo e Ele me envia. E é por isso que Ele disse aos seus Apóstolos na Última Ceia, olha, vocês estão tristes agora, porque eu vou subir para o céu, vou subir para o Pai, mas essa tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Por quê? Porque convém para vós, convém para vocês que eu vá para o Pai, porque se eu não for, vocês não vão receber o Paráclito, o Espírito Santo. Então, ao dizer isso, Jesus está dizendo que é através da Sua divina humanidade que Ele então envia o Espírito Santo para nós. Então, nós olhamos para Jesus e sabemos que Ele é a Cabeça sobre a qual está toda a unção e do qual nós recebemos a vinda do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre nós. Então, meus queridos, é muito importante nós nos darmos conta de que o Espírito Santo nos é enviado a Deus usando esse instrumento que é a alma de Cristo. Quando a gente comunga e a gente reza aquela famosa oração antiga, alma de Cristo, santificai-me. Sim, é a inteligência e a vontade de Cristo que me conhece e que quer enviar o Espírito Santo sobre nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.